Fala rapaziada, antes da gente começar o vídeo eu só queria mostrar pra vocês o presente que eu recebi das lojas, patrocina eu É uma loja muito conhecida, se vocês não ouviram falar, é bom vocês ouvirem falar E eles me mandaram uma bola murcha galera, caraca mano Eu só queria receber um presentinho E fala rapaziada que é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Como irritar a tua irmã, hashtag 4 do João Souza Finalmente, depois de 5 meses né, ele tá gravando de novo como irritar Então vou fazer um negócio aqui com vocês, se tiver bastante like aqui nesse vídeo O próximo ou o outro vai ser um vídeo com minha mãe reagindo Então já deixa o like aí e comenta qualquer coisa Se tiver bastante comentário e like, eu vou trazer minha mãe novamente aqui Então bora reagir aqui, não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição Tem o snap, twitter, instagram, tá tudo aí embaixo, dá uma conferida que é muito importante E no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais No final a gente conversa sobre as coisas importantes Então assiste até o fim Me ajeitar aqui na tela e go Vamos ter um pouquinho de dó do irmão dele né Nossa é uma buzinona Ah tadinha mano, vou ficar com dó Tadinha mano Essa é a janelona Essa é a janelona Polícia da televisão Polícia da televisão Ô louco, já começou já Uma porrada Nossa tem que trocar meu tripé mano Ficar tortando o celular toda hora Aí vai desligar de novo a TV Já começou a espancar ele Mano tem que botar a sua irmã num clube de luta Ok, já concluímos a nossa missão Poderá então agora proceder Au, au, au Não, para, 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 para Já ganhei a televisão Agora passa todas as coisas de criança saudável Sei lá, brinca com o aquecedor Toma É muito saudável Pronto, por aí início Agora fiz com o aquecedor ao cãozinho Ok? Eu tô no brinquedo Finge que é o cãozinho Tadinha, ela tá empurrando mesmo Mano, eu nunca vi esse bagulho aqui no Brasil Esse aquecedor aí Acho que porque não fica frio né Que difícil Temos de pará-la Vou tentar gastar disso aqui no meu desenho Ah, aquelas que você taca no chão né Como que é o nome disso? Esqueci o nome disso Oh meu, meu Deus Preciso trocar meu tripé velho Mas acabar não Pode descer Pode ir passar a hora de prisão outra vez Leonor Onde é que tu estás Leonor? Eu fico vendo ela fugindo dele Se eu fosse fazer isso em casa Tem dois cômodos né Não ia dar nem pra fugir Nossa, ele tacou na parede Ah, ele ficou com um pobre Caralho, o Ronaldinho é a irmã dele Ah, quer ficar aí fora? Ok Ok Trancou a menina Ah, tem outra sacada Que cuzão Tadinho, mano Eu vi que ele tem um negócio de fogo na thumbnail Vamos ver o que ele vai fazer Acho que ele vai pegar o Rexona assim Com isqueiro Desculpa, Zumbano Tente mandar bombinhas Não Não, por quê? Por que é que me desculpa? Por que é que me desculpa? Por que tu és um grande estúpido? Oh louco Que que me chamaste isso? Que que me chamaste de novo? Que que me chamaste? Que é? Vá, mete de joelho Vira de costas Rápido Vira de costas Vira de costas Ela deita Costas E sem cair Ninguém me chama Oh louco Oh, ok Oh, ok Oh, ok Nossa, a menina Sua irmã, ela fez treinamento na polícia Não é possível E por sua minha ou é que fiquei trancada agora? Ok, isto é estúpido Ok Ok, eu sou completamente estúpido Fiquei trancado eu agora Ele se trancou Como é que isto ia acontecer? Lenor 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 Ela vai assistir a TV Posso abrir a porta, por favor? Não abre não Eu vou ir morto Eu vou ir morto Não, não Calma Ah Ok Ok Agora ele trancou ela Nossa, mano Essas portas aí Eu não tenho em casa nunca, velho Olha isso Imagina, você vê um vulto passando Você é louco Ela não consegue ver Ah, ela não consegue ver Tadinho, mano Eu fico com dó Nossa Eu vou embora, pode ver televisão Tchau Leonor Não estás cansada, Leonor? Tchau Tadinho, ele não quer responder Não, não, não Eu acho que estás com calor Não está frio Não está nada De novo ela foi na sua casa Não, Leonor Não, não Não, eu não estou com ela Não, eu não estou com ela Nossa, mano Desculpa, oh meu Deus Nossa, vai estar Ele gosta de quebrar a copa Então É, molhou ele Molhou ele O que é isso? Nossa, é um mini drone Vai sair do quarto Ele vai acertar ele Acho que ele já fez isso O drone Mas eu encontrei a minha cabeça E ficou aqui preso Olá Oh meu Deus, está preso Ok, estou mal Acho que estou mal Prendendo... Nossa Estou um castigo Por eu estar a tentar aleijar a Leonor, certo? Estou-me o irmão Eu tento te matar De vez me ajudar, já viste? Ah, ok Tadinho Está muito grave Está demasiado preso Está muito preso Olha Ah, Alicezinha Prendendo cabelo Au Oh meu Deus, eu fiquei sem cabelo Ok, isso Tira um boé cabelo Perdeu um tufo aí Fiz um corte novo, pessoal Ok, continuando Anda cá Nossa, ela meteu o travesseiro no drone Ok, acabou o drone Agora eu comecei Não estás com frio de eu ter te molhado? Não Estás sim Foste mudar de roupa Por quê? Estava frio? Sim Quase que estás com frio Deixa eu ver Hum, hum, hum Ele vai jogar água de novo Ah, é o que eu falei O isqueiro e o desodorante Nossa, mano Que perigo Meu Deus Ok, ok, eu falo Ok, ok Mano, você é louco Tadinha Ai, se escondeu Ela não viu ele Tadinha Ela vai assustar muito Olá Desculpa 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 É para o sofá Vou trazer-te um presente Toma Um chupa-chupa É para ti É, compensou, né? Oh, quase que não me dá vontade de fazer isto O quê? Isto Nossa, pintou o cabelo dela Meu Deus Oh, ficou da hora Está horrível Mas o seu pé é bom Já odeio tanto Por quê? O teu cabelo é melhor É melhor Está mais fixe Para Está mais fixe Vai correr mal Não é? Portanto, Lenore Gostaste do vídeo ou não? Está bom já, né? Limite Está chegando já Está chegando Nossa, mãe Que murrão no final Caraca, velho Bom, galera Esse aqui foi o react do vídeo Como evitar a tua irmã Hashtag 4 Do João Souza Bora falar um pouco Sobre o vídeo Primeiramente Desculpa Estar arrumando aí A câmera no meio do vídeo Porque Eu comprei um tripé No camelô Descamelódromo, sabe? Onde vende coisa só Falsificado E meu irmão quebrou ele Está cheio de fita, mano Então ele fica entortando O celular de vez em quando Então desculpa E agora em relação ao vídeo Eu falei ali no meio Que ele Que na thumbnail Estava com desodorante E o isqueiro, né? Porém Eu falei, mano Eu pensei comigo Eu comentei no vídeo Mas eu pensei comigo Ele deve ter feito só a thumb Com isso, né? Ele não deve ter feito isso Com a menina, né? E ele fez isso Crianças não fazem isso em casa Ele fez ali Mas não façam isso em casa Para irritar seu irmão Pelo amor de Deus Não queremos ver Irmãos queimados aí Então, sabe? Só assiste Eu gosto bastante Dessa série do canal dele De como irritar a irmã E também De como irritar a mãe dele Acho que são as duas séries Que eu mais gosto E também que vocês gostam muito, né? Que eu faço o react Porque o João Souza Ele lança esses vídeos E já vem gente aqui Tiz, faz o react Tiz, faz o react Mas são séries que eu gosto de assistir Eu gosto de trazer Então quando lança assim Eu fico até feliz em gravar E também não tem nem como Não dar risada com o João, né, mano? Eu acho que hoje Dos youtubers, assim Até do Brasil Tipo, dos dois países Assim que eu assisto bastante Eu acho que é um dos youtubers Se não for o mais Que me faz, mano Dar muita risada Eu acho ele muito Tipo, tonto no sentido bom, sabe? Tipo, engraçado Ele é muito tontão Mas no sentido bom, tá? Eu não tô zoando, cara Tadinha de a Leonor, né? Mal sabe ela Que tem muita gente Que gosta de ver ela sofrendo Coitadinho, mano E é isso, galera Vou dar uma olhada Nos comentários aqui do vídeo Pra gente ver O que a galera tá achando E o primeiro comentário Aqui é da Mia Place Yas, como irritar a Leonor Coitada da tua irmã Tem um psicopata em casa Ela fica tão fofa de rosa Comentário aleatório Ela fala um monte de coisa Junto no comentário só Ah, que tadadinha da Leonor O céu tá azul E eu comi arroz no almoço Alexandro Landeroto Como irritar a tua irmã 3 Quem quer dar like Tem bastante like Eu quero, eu quero Porque quando ele lançar isso daí Eu vou tentar trazer minha mãe Pra reagir também, né? Porque aí ela vê o tamanho sofrendo Ia ser um crossover muito foda E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Tá tudo na descrição Snap, Twitter, Instagram Eu sempre falo isso Mas é muito importante vocês seguirem Se aconteceu alguma coisa aí no canal E é isso, galera Até o próximo vídeo E... Fui! Fui!